A situação dos trabalhadores de portos privados foi tema também de uma reunião no Palácio do Planalto. O governo chamou para um diálogo os sindicatos e empresas que operam nos portos brasileiros. Isso porque existe um indicativo de greve no setor. Os sindicatos defendem que nos portos privados as contratações estão desrespeitando as negociações coletivas. Os portos cresceram mais de 2,5% no primeiro semestre do ano e nós não estamos vendo atendidas as reivindicações dos trabalhadores. Para os empresários, a ideia é estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e das empresas, que não podem perder negócios. É fundamental trabalharmos o equilíbrio tanto do lado laboral, do lado empresarial, mas também a competitividade do país, do comércio exterior. O sistema portuário é fundamental para a competitividade de comércio exterior. Nova reunião ocorre na semana que vem. Até lá o governo aposta num acordo entre ambos os lados. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que uma greve geral no setor portuário não é bom para ninguém. No momento em que o país atravessa a sua pior crise econômica, se nós tivéssemos aí uma paralisação das atividades neste momento, os trabalhadores normalmente com paralisação em que pese a gente pense que agrade, não agrade, eles não gostariam de parar. Por quê? Porque nessas paralisações, no mais das vezes, a maior parte do prejuízo acaba ficando com os trabalhadores. Os empregadores não querem que parem, por quê? Porque eles arcam com prejuízo econômico. A Casa Civil mediou, está mediando esta relação para que nós possamos ter mais trabalho para os trabalhadores e mais rendimento e mais trabalho também para os operadores portuários.